Aqui é o parque que fica debaixo do metrô Braz. Eu quis fazer essa gravação aqui por causa desse lugar, para mim, é muito significativo. Eu morei aqui, debaixo da cobertura do metrô. Fiquei durante o tempo que fiquei na rua. Infelizmente, não tinha um lugar para ficar, um lugar para morar. Cheguei com um grupo de peruanos, em 98, início de 98. Tem, tem ainda. Ainda tem um esquema, tem o tráfico de pessoas. É diferente, tem pessoas que lucram com isso. Os primeiros que chegaram aqui passaram dificuldades enormes. Até a geladeira tinha cadeado. Então não era fácil. Ainda tem oficinas que eram muito exigentes também, com os funcionários, porque aproveitavam. A maioria não tinha documento. Então, um ficava com eles presos um ou dois anos. Para trabalhar para eles. Primeiramente, para pagar o passagem que eles costearam de lá para cá. Essa feira Coimbra, alguns dizem que já tinha 25 anos, na zona central Brás, perto do metrô Brás. A gente trabalhava na área de telecomunicações. A gente mexia com a estrutura física. A gente estava irregular, não tinha documentação, nem RG, nem CPF, nem carteira de trabalho. A gente ficou à margem da lei. Então, não tinha outra opção, eu comecei todo de novo. Consegui terminar meus estudos fundamentais e meio. Apareceu a oportunidade de eu fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Fiz um curso de especialização na Unifesp. Universidade Federal de São Paulo, de especialização em saúde mental, em migração e multiculturalidade. Então, eu fiz uma autoetnografia, né? História de vida mesmo. Que, como migrante, por toda essa situação que eu passei aqui no Brasil, aí eu relatei, fiz todos os relatos, documentei com fotos e documentos, né? E a história é minha. Gostei. É muito migrante que procura uma melhor vida, né? Não somente aqui no Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo, né? Tu tens que ter muita informação. Tens que pedir onde que é esse trabalho, com o que eu vou trabalhar. Eu vou ter meu carnet assinado. Você conhece outras pessoas que trabalharam lá. Então, informação, 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 informação é poder. É muito importante, quando vocês estão aqui no Brasil, que vocês saibam seus direitos. Seus direitos de laboristas e seus direitos como migrantes aqui no Brasil. Para fazer uma denúncia, vocês têm que chamar Disco 100. Disco 100 é um número que também tem serviços em espanhol, onde vocês podem fazer uma denúncia para vocês ou pessoas que vocês conhecem. Em situação de violência contra a mulher, tem que chamar o número Disco 180. Desenvolvendo os direitos de violência contra a mulher, tem que chamar os direitos de violência contra a mulher, tem que chamar os direitos de violência contra a mulher. Tchau, tchau.